KK Pedreiro, agora no YouTube, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem-vindo aí no meu canal KK Pedreiro Sempre aí o meu objetivo no meu canal é passar conhecimento para todos vocês De muitos anos aí na área da construção civil Como eu prometi para você que eu vou ensinar tudo E mais um pouco aí na área da construção civil Então, promessa é dívida Hoje eu vou ensinar você a fazer aqui um forno e um fogo a lenha Esse forno aqui com fogo a lenha, ele está 1,90m por 65 Tá vendo aí? Eu estou fazendo de tijolinho, tijolinho baiano Mas você pode fazer qualquer outro tipo de tijolo Tem uns tijolinho de seranca, aquele é vermelho Tem um amaleirinho, tem outros tipos de tijolo Aí sem tijolinho fica show de bola Aqui eu estou deixando uma porta, tá vendo? A massa que nós estamos fazendo aqui, ela é 6 baldes desse aqui de pedreiro E um balde de cimento Nós estamos peneirando e nós estamos frisando Frisando aqui o reajunto com a própria massa mesmo Aqui ó, é com a bucha, na hora que você espera a massa secar mais um pouco E passa a bucha, tá vendo? Ó, frisando É fácil, ó, com a buchinha aí, ó, sem fazer o acabamento ficar bonitinho Ó, tá vendo? Mas não é difícil não de fazer Qualquer pessoa aí vai poder fazer aí É só churrasqueira, fogalhinha, forno Ó, depois você limpar bem a limpadinha, ó, tá vendo? O tijolo, ó Ó, porque você tem que limpar bem a limpadinha Que vai ser fundamental pro seu acabamento sair bem feito E outra dica aí que eu quero passar pra você, ó Quando prestar a fazer um recorte ou um meio É, você cortar na maqui, tá vendo? Ó, aqui não coube uma, uma cora inteira, ó Tá vendo? Um tijolo inteiro Tem que cortar Então cortei na maqui Pro acabamento ficar bonitinho, ó, tá vendo? Ah, um meio, ó Tudo bonitinho, cortado Porque se você for quebrando a colher Como é que fica, ó, tá vendo? Aí seu acabamento vai ficar feio Já tá aqui, ó A chapa, ó A chapa é de três bocas, ó Aqui o forno, ó Aqui a resina A resina acrílica Que nós vamos aplicar aí Eu vou mostrar passo a passo aí Dessa, desse forno E o fogalhinha aí pra vocês Ó, aqui eu tô levantando, tá vendo? Na linha, ó Tudo alinhadinho Tudo aprumadinho Ó, no tijolo Só você botar o prumo aqui no tijolo Tá vendo? Ó, você bota aqui na cabeça daqui, ó Na de cá Essa parte aqui Não precisa você botar ali Você usa uma régua pequena Tá vendo? Você bota aqui, ó Você bota aqui, bate os tijolos aqui pra certo Essa parte Aqui você bota o prumo aqui E aqui, ó Bota a régua aqui, ó Tá vendo? Já alinhou Tá bem alinhadinho Nessas partes aqui você usa uma régua E é isso aí Aqui ficou a portinha, ó Essa porta É pra ela poder botar aí Botar as coisas aí que ela precisar, né? O carvão, outras coisas aí que ela quiser guardar aqui dentro Aí fica show de bola E eu vou lhe amostrando aí passo a passo pra você É... Tá vendo? Nessos acabamentos por dentro Porque tem que ficar por dentro Porque vai mostrar aqui Sabe? Quando a pessoa se abaixa aqui vai mostrar O ferro aqui que nós estamos usando É um ferro 516 Aqui deu 50 centímetros a porta Eu corto o ferro com 70 centímetros Pra poder a parede ficar em cima aí do ferro Aqui Aqui, ó Você vê com a massa aqui, ó Essa talbinha aqui é de 12 centímetros, ó Tá? Você bota a escora aqui por barco Você vê aqui, ó O tamanho, ó Aqui foi 5 carreiras de tijolo Tá vendo? 5 carreiras A medida aqui, ó A altura aqui É de 45 centímetros A altura aqui, ó E aqui, ó Essa última carreira daqui A gente nivelou Nivelei daqui pra cá, ó Você tem que nivelar pra cá certinho Você coloca um ferro perto de uma ponta, ó Não bota muito encostado na parede não Porque senão vai acabar mostrando Aí E levar na linha, né? Linha e pão Daqui a pouco eu mostro mais aí Pessoal aí Que já estamos aí no segundo dia de trabalho Olha como ficou aí, ó Tá vendo aí? Acabamento? Aí, ó Muita gente me pergunta assim Quando eu faço uma churrasqueira Fogar lenha Cargar por que você não fica mostrando a laje que você faz O meu segredo é esse aqui, ó Tá vendo? Essa alvenaria Ela é 10 centímetros E aí eu divido, ó 5 centímetros, ó Tá vendo? Aí eu corto na maquita E faço isso aqui, ó Tá vendo? É por isso que uma amostra A laje aí que eu faço Aí muitas pessoas me perguntam E eu nunca respondi E Tá vendo, ó Aqui eu fiz uns cavaletas Tá vendo? Eu fiz dois cavaletas Um aqui E o outro aqui, ó Tá vendo? Já coisei a tábua E o segredo é você deixar folgado Tá vendo? Ó Pra quando secar Você puxar aqui o cavalete Ela vai sair as tábuas com tudo, ó Já cortei uma outra aqui, ó Aí tá vendo? Tudo folgadinho, ó Você tem que deixar as tábuas Fazendo a ferragem, tá vendo? A ferragem aqui eu deixei com 14,5, ó Espaço de um pra outro, ó 14,5 Aí esse ferro aqui é 5,16, ó Aqui levou uma barra de ferro, ó Uma barra de ferro certinho levou Uma barra aí de 12 metros Eu vou encher a água de concreto Eu mostro uma coisa Pessoal, acabando de bater a laje, ó Tá vendo? Aí você tem que fazer esse processo aqui, ó Faz a parede de novo aqui, alinhadinho, ó Pra um lado E eu tô fazendo essa dupla camada aqui, ó Com um tijolo Por que eu faço isso agora? Porque a minha primeira churrasqueira que eu fiz Alguns anos atrás Ela trincou Então não fez festa o dia todo E acabou aquela caloria Acabou rachando a laje e as paredes Então eu tive essa ideia De fazer uma dupla camada com tijolo, tá vendo? Fez a laje, agora eu tô colocando tijolo, ó É fácil Aqui, ó Você coloca a massa só na laje, ó É só você botar os tijolos, ó Só encostar no outro Não precisa botar a massa aqui, ó Só embaixo mesmo da laje Tá vendo aí, ó Porque depois que eu fiz isso Já fiz aí Milhares de churrasqueira Fogar lenha Forno E nunca mais tem mais problema E aí, sabe? Já começando a fazer aqui, ó Tá vendo? Duas carreiras só Aqui, ó Você deixa com 20, ó 20 centímetros Então 20 aqui E 20 aqui Porque essa chapa aqui, ó Ela dá 23 por 19 É por isso que eu botei essa barra de ferro aqui, ó Uma dessa, ó Tá vendo? Porque aqui, ó Ela monta na parede Tá vendo aqui, ó Ela montada na parede E aqui, ó Ela não monta Então é fundamental Você botar essa barra de ferro aqui, ó Pra poder sustentar aqui Tá vendo? A aberta aqui, ó E aqui, ó Tá vendo aí, ó Do forno, né? Do forno Tá vendo aí, ó Você tem que fazer Bota essa alvenaria aqui Fazer essa base, ó Tá vendo? Coloca o forno aqui Você vê, ó Ó O forno é cachinho encostadinho, ó Eu fiz essa coisa aqui, ó Então é que a parede vai correr aqui, ó Vai subir Vai subir A chaminé aqui pra cima Tá vendo aí, ó Aí você tem que deixar a vaga aqui dentro, ó Só essa paredinha aqui E pro forno ficar em cima dela E esse vaga aqui fica todinho Que é pra fumaça vem por aqui, ó O ar Pra poder Coisa aqui o forno E esse coisa eu fiz aqui, ó Esses dois Mais dois pedaços de forno Pra parede subir aqui em cima, ó A parede vai subir aqui Fazer a volta aqui E a... Eu esqueci de falar no outro pedaço do vídeo A brita que nós usou É dessa daqui, ó Foi quatro latas de brita É um carrinho E dois baldes de areia Um carrinho e dois baldes de areia desse aqui, ó E três baldes de cimento desse aqui Pra vocês que querem fazer a massa aí A quantidade foi essa aí E eu mostro mais pra vocês, ó Como tá ficando aí, ó Show de bola Bonitinho E eu mostro mais aí pra vocês Aí no terceiro dia, ó Tá vendo como é que tá ficando aí, ó Ó Ó Aí, ó Vou mostrar aqui por cima, ó Ó Tá vendo aqui, você tem que deixar, ó A parede retinha aqui, ó Tá vendo? Aí, ó Tá indo aqui aberto, ó E você ter cuidado Pra não derramar muita massa Não cair muita massa Pra não sujar lá embaixo, ó Evitar sempre Fazer devagarzinho, ó Aqui, ó Você pode fazer de todo jeito, tá vendo? Que aqui vai calar pro lado de dentro Então não precisa caprichar não Só aqui do lado de fora Tá vendo aqui, ó Quando nós passamos a bucha, ó Agora é do lado de fora Nós passamos a bucha E é isso aí, ó Tem que usar a escala Pra fazer esse serviço, ó Com uma taubinha, ó Entendeu? Pra você fazer o serviço pra cá bem feitinho E eu mostro mais aí pra vocês Tá vendo, ó Você tem que ter uma mangueira de nível Essa daqui é 3 metros Uma de 3 metros Tá bom É só você comprar uma mangueirinha dessa aqui De 3 metros, ó Ó, tá sempre colocando nível Toda afiada, ó Toda afiada você colocar o nível Vai passar aí certinho, ó Tem o prumo, ó Sempre você usar o prumo, ó Em todas as afiadas Você usar o prumo, ó Entende? Só precisa ser colocada na pontinha E pronto, ó É o trabalho que dá aí Pra fazer uma bicha dessa aí, ó E só o prazer aí De ensinar vocês também aí É, é muito bom também E como eu lhe falei, ó Você tem uma régua desse tamanho aqui, ó Você coloca aqui em cima, ó Como essa daqui já tá nivelada E essa aí aprumada Depois bota aqui do lado, ó Ó, tá vendo? Pronto, já foi Você tem que ter uma madeirinha dessa Evitar, ó De a massa cair lá embaixo Vou já mostrar daqui De cima pra vocês, ó Aí, ó Tá vendo? Como ela tá ficando aí, ó Essa parte daqui de dentro Não precisa você botar prumo, não, ó Só você ter uma madeirinha dessa daqui Pequena, ó Tá vendo? Só pra você ajeitar aqui, ó E pronto, ó E aqui em cima, ó Colocar aqui em cima e aqui do lado Não precisa colocar prumo, não Eu vou mostrar uma aí pra você, ó Tá vendo? Como tá saindo aí, ó Pessoal Essa parede aqui foi feita até, ó Até a oitava fiat, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Parou e maquia, ó Eu vou lhe mostrar daqui de dentro Aí, tá vendo? Ela parou aqui, ó É fundamental você fazer ela até aqui Pra ela proteger a outra parede aí Mas dar caloria aí Não trincar a outra parede Então é fundamental você fazer até a oitava afiada Agora daqui pra cá Não vou fazer mais não Só vou fazer a chaminé aí, ó Tá vendo? Vou mostrar como é que eu faço aqui pra vocês Aí, ó Depois da oitava Você já entra com essa parte pra dentro A minha medida Eu faço a grossura da régua, tá vendo? Aí você vai empurrando o tijolo pra dentro, ó E vai fazendo a grossura da sua régua Todo faz dos dois lados Aqui a mesma coisa, ó Aqui, ó Tá vendo? E outra Não precisa você nem usar Nem o nível, nem o prumo Entendeu? E você fazer a esmarração, tá vendo? É fácil Vou mostrar aqui como é que eu faço, ó Bota a massa aqui, ó Já na ponta aqui do outro tijolo, ó Só pegar aqui o tijolo, ó Ó Você só usa a régua, ó Aqui em cima, ó Pra acertar a parte de cima, ó E aí só colocar aqui, ó Tá vendo? Aí, ó Aí, ó Ficou já da grossura da régua Você colocar pra cá aqui Aqui certinho, pronto, ó E aqui em cima, ó Pra bater os tijolos pra acertar Isso aí E aí, você vai fazer até a última fiada Quando chegar no lugar da chaminela pra cima Aí você já muda o esquema Eu já mostro Tá vendo aí como tá ficando aí, ó Já chegou lá em cima Aí, ó Ó Vou já mostrar mais lá de cima Aí, tá vendo? Agora aqui, ó Você já tem que começar a aprumar Que a parede aqui vai reta Aprumar dos dois lados aqui, ó Tá vendo? Que agora ela vai subir até lá em cima Tá vendo o buraco aí que ficou Agora ela vai retinha aqui, ó Olha como tá ficando aí, ó E 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 aí, ó Faz o acabamento bem com a bruxa Limpar todinho, ó Pra não ficar Sujo de cimento E aí, ó Mostra mais Aí, pessoal Já tirei uma tábua Tá vendo? É fácil de tirar, ó Só puxa o papelete aqui, ó Tá vendo? É só você puxar ele assim, ó Ele sai, ó Tá vendo? Agora aqui nós vamos cortar com a maquita Ó, a tábua E é isso aí, ó Com a maneira Com a picolagem aí, ó Valeu? Aí, pessoal A laje aí da chaminé, ó Tá vendo? E aí, com a ferragem Já amarremos Vamos encher aí de concreto Esperar secar Pra gente colocar lá em cima É, você tem que deixar Quatro centímetros pra cada lado Se for cinquenta Você tem que deixar com cinquenta e oito Se for sessenta Sessenta e oito Você tem que deixar quatro centímetros Pra cá o beralzinho, valeu? A imagem pronta aí Tá vendo? Ela tá inclinadinha aqui no meio, ó Pra água cair aqui assim, ó Pros quatro cantos Ela joga pra lá, pra cá Tá vendo a inclinação aí, ó No meio Eu vou mostrar a chaminé pra vocês Aí, a chaminé em cima Como ficou aí, ó Só falta a tampa aí, ó Acabei de colocar a tampa aí, ó Depois de dois dias que nós fizemos ela Esperemos secar, ó Acabei de colocar ela aí, ó Tá vendo? Por isso que é bom você fazer ela grande aí, ó Ela passando, ó Que ela fica passando Dá mais um charme E como ficou aí a chaminé aí, ó O jeito aí que eu faço E eu vou mostrar lá dentro Como é Tá vendo, ó Acabei de terminar De aplicar aí O... A resina A resina é essa aqui, ó Ela é cinco litros É uma resina acrílica Ela é pra churrasqueira e telhado Você só pode usar esse tipo de resina Porque se você for usar aí Um verniz ou qualquer outro tipo de produto Ela vai... Não vai dar certo aí Porque é uma coisa de muita caloria Então é isso, ó Deu olhado aí como ficou Ficou brilhando, ó É fácil você aplicar essa resina, ó Você arruma um copinho, ó Ou um frasco aí Só cortar, ó E arruma um pincel aí De três quartos, ó E só pintar, ó Só pintar Aí você... Aqui nós temos... Nós temos duas demão aí De... De resina E aí como ficou aí, ó Ó aqui por dentro Como ficou lá O colchor A chapa aqui, ó E aí, ó Como ficou, ó Botamos o porcelanato, ó Ali, ó Em cima Vou ter que colocar aquela bica ali, ó Ela tinha um pedaço de bicaré E aí a gente aproveitou a bica Ó o forno aí Como ficou, ó Tá vendo aí, ó Bonitinho, ó Colchor aí, ó Como tá aí, ó Desperta aí, você vê, ó Aqui foi usado Dois saques e meio de cimento Uma barra e meia de ferro 516 Aí, tá vendo aí, ó A chaminé Subiu lá pra cima Eu já lhe mostrei A parte lá de cima Se você gostou desse vídeo aí E não foi inscrito no canal Se inscreva Se foi possível aí Compartilha aí com seus amigos Deixa um like aí Deixa aí nos comentários Que eu sempre vou responder vocês Com o maior carinho A gente já ficou aí, ó É o quarto dia já Ficou um quarto dia aí fazendo Esse forno E o fogalinho Pra vocês verem O trabalho que a gente dá Pra gravar um vídeo como esse E ainda editar Então vocês Valorizem aí o nosso trabalho E se inscrevam no canal Compartilhem aí esse vídeo Com seus amigos Que sempre O meu objetivo aí Do meu canal É passar conhecimento, né Eu ensinei passo a passo Como você faz aí O forno e o fogalinho E é isso aí Fica aí todo mundo com Deus Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Dê uma olhada aí Como ficou Apoio Apoio Em Cansação Bahia Marmoraria Vilas Boas O melhor preço E o melhor acabamento Grupo M Três lojas Para melhor lhe atender Material de construção Papelaria Móveis e eletro Em Monte Santo Bahia Cantanal Materiais de construção Qualidade E o menor preço da região Em Cansação Bahia E ação Universidade de construção E ação E ação Sox